Oi gente, hoje vamos fazer um delicioso pãozinho caseiro. Vamos à receita? Aqui temos 500 gramas de farinha de trigo, um copo de 240 ml de água a temperatura ambiente, uma colher de manteiga ou margarina ou gordura de porco ou gordura hidrogenada ou banha de porco, aquilo que você preferir, uma colher de sopa de leite em pó, uma colher de sopa de açúcar, uma colher de chá de sal, 6 gramas de fermento biológico seco para pão, estou usando esse. Na farinha de trigo vamos acrescentar o fermento, a água, uma colher de sopa de margarina, o leite em pó, o açúcar e o sal. Vamos mexer até onde der com uma colher, depois vamos mexer com as mãos. E a massa ficou por conta do canal Japão na Tela. Japão na Tela, muito obrigada pela massa. Massa está pronta, agora vamos esperar ela descansar, ela vai crescer. Vamos deixar ela por uma hora e depois a gente volta mostrando a massa crescida. Passou uma hora, agora vamos ver como é que ficou a massa, o tanto que ela cresceu. Uh, olha o tamanho dela, como cresceu. Cresceu bastante. Bom dona formiguinha, a massa está aí. E agora vamos vir aqui para o forno, né, aí aqui no forno a gente coloca um recipiente com água. É essencial, não esqueçam de colocar algum recipiente com água para poder umidificar o forno. Aí já deixa o forno pré-aquecendo com o recipiente dentro. Bom gente, nossa forma eu forrei com papel manteiga. Mas caso você queira, você pode untar com margarina e farinha de trigo. Vamos pegar um pedaço da nossa massa e vamos abrir ela. Para enrolar os nossos pãozinhos, é só dar uma puxada aqui, segurar essa parte. E aqui enrolando o máximo que vocês puderem, bem apertado essa parte. Essa parte onde termina a massa, fica virado para baixo na forma. Deixa um espaço entre um pão e o outro, porque ele vai crescer. E agora vamos deixar esses pãozinhos descansar por 30 minutos. 30 minutos depois, agora vamos fazer um corte no pão. O bom mesmo é usar uma gilete, uma gilete nova. Mas como eu não tenho, eu vou usar a faca mesmo. Vamos levar para assar a temperatura do forno a 200 graus por 20 minutos. É um pãozinho bem simples, mas é muito gostoso. Com um queijo, um requeijão, uma margarina. Aquilo que vocês quiserem. Fica muito bom. Vamos partir para ver como ficou. Vocês podem ver que por dentro ele está fofinho. Mas por fora, ele é bem crocante. Uma delícia. Muito bom mesmo. Essa receita rende ao todo 15 pãozinhos. Esse pãozinho é super leve e muito gostoso. Vale a pena fazer, gente. Eu espero que vocês gostem. e até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado.